E chegou, fui o rei, vai dizer que não vai salvo essa terra, vai te dar o amor sagrado. Viajei, na marinha, com ação das guardinhas, com a mão e o chão. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente, eu estou no dia crescente, eu tenho uma pessoa de sol. Quando um dia nos tiveram, eu não vou superar, o seu crime mais forte, eu vou agir para lutar. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente, eu vou me apançoar o seu país diferente, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente. E aí, eu vou me apançoar o seu país diferente. Aviso é o passarinho, o que chegou Eu só tenho mais uma vez, a minha alma vai voar Perdendo a história que o tempo passou Ação que olha para o sol de frente Por isso meu povo, que eu tô contente Aviso é o passarinho, o que chegou O meu bem, na visite do passar, a esperança Aviso é o passarinho, o que chegou Minha gente, a Maria que eu passava na sua linha Contra o meu chão, minha agricultura Se eu vou ter corrente, economia, crescente Eu vou ter construção, eu te digo Eu vou te ver, você vai superar Consofrio na sua morte, e coragem para lutar E aí, a pação, a mocidade, a liberdade E lembrou, o contenteu de alguém que se libertou Eu amo, eu vejo a uma cana que essa terra deu Fira-se lá, meu Deus, eu vou te abordeu Penteis, poecas, os canconeis, os escritores Os celesteiros, com todos ilustres Nessa cidade, lutaram pela liberdade Todas as poetas, os canconeis, os escritores Os celesteiros, com todos ilustres Nessa cidade, lutaram pela liberdade Toda regra é linda, fiz o poema Com a história, com a esquela O verso de educação, o patureiro E o melhor do tempo vai dar a caberá E agradecer Os espanhóis e limaneses E o campeão de todo o mês E o padeirante que mudou a terra Mais uma vez, a minha alma vai voar Contando a história que o tempo voltou A sangria, o rapaz, o sol de frente Por isso, meu povo, não tá contente A sangria, o rapaz, o sol de frente O que me serviu Mais uma vez, a minha alma vai voar Contando a história que o tempo voltou A sangria, o rapaz, o sol de frente Por isso, meu povo, não tá contente A sangria, o rapaz, a minha alma vai voar E o que me serviu O que eu sei Pra dizer que não passa Nessa terra, até te aloca o sagrado Minha gente A marinha, o rapaz, a mão da sua grinha Calçada no meu chão Minha noite, o cura Se o povo é forte Eu, todo dia, crescente Eu, a insulturação A do dia, a luz de terra Mas é para superar O outro meio mais forte Eu vou lá de pra lutar E aí Avançou a voz que dá E numa liberdade E recorreu O que eu trependo de alguém E se libertou O amor, o feijão da cana Que essa terra deu Minha cena, e o seu branco Apojou Grandes poetas Os cançãoeiros Os cançãoeiros Os escritores E os heresdeiros Lutou de luzes Nessa cidade Lutaram pela liberdade E desprezou Grandes poetas Os cançãoeiros Os escritores E os heresdeiros Lutou de luzes Nessa cidade Lutaram pela liberdade 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 Onde a minha força se deram, todas as falas superadas O seu crime na suporte, igualdade não vou errar E aí, a batalha, a honra, a honra, a honra, a honra, a honra, a honra E o horror, o dobertão de alguém te se libertou Por uma rocha fechada, a glória que essa terra deu Vira-se lá, no seu chão, o meu chão já foi seu Quantos poetas, quantos ordeiros, quantos pintores, mistelesteiros Quantos ilustres, pensou-se na arte, lutaram pela liberdade Quantos poetas, quantos pintores, mistelesteiros Quantos ilustres, pensou-se na arte, lutaram pela liberdade Onde a minha força se deram, toda as falas superadas Onde a sua vida em minha força, o Tracyết Amém. 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 Amém.